e aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok pelo que eu tô vendo se de repente o caso fosse só pela tomada ali tem uma que ela não pega é que até a gente tem a mente Ah tá, então deixa a queda Tem uma aqui atrás E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.